E aí pessoal, tudo bem com vocês? Será que a Terra é um planeta maciço e uniforme? O que será que tem dentro do planeta Terra? Quer descobrir? Então deixa seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais. E agora é só vir comigo aqui, no Rei Ciência. Hoje vamos falar um pouco sobre as divisões do nosso planeta. O chão em que pisamos, os continentes e mesmo os mares são todas partes da chamada crosta terrestre, que é apenas uma das camadas do nosso planeta. Vamos entender melhor o que isso quer dizer? A Terra pode ser subdividida em várias camadas. Camadas que vão até o centro do planeta e a camada do ar, que conhecemos como atmosfera. E como é essa divisão? A parte interna do planeta Terra é dividida em crosta terrestre, manto e núcleo. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta e é onde vivemos. É sólida e está sujeita às ações do homem. Ela chega a, no máximo, 80 quilômetros de profundidade nas cadeias de montanhas mais altas e é a camada mais fria do planeta Terra. Além disso, ela é muito fina, representando apenas 1% do volume do planeta. O manto é a camada localizada logo abaixo da crosta terrestre. Representa 80% do volume de todo o planeta e chega a uma profundidade de 2.900 quilômetros. Tem temperaturas entre 100 graus Celsius, perto da crosta, até 3.400 graus Celsius, quando mais próximo ao núcleo. Conforme a profundidade e a temperatura aumentam, até as rochas começam a derreter. Esse derretimento forma uma massa pastosa que chamamos de magma. Esse mesmo magma é o material que é expelido pelos vulcões, mas quando ele chega à crosta terrestre é chamado de lava. Já o núcleo, que fica bem no centro do planeta Terra, chega a temperaturas altíssimas de até 6.000 graus Celsius. Ele representa os 19% restantes do volume da Terra e se encontra entre 2.900 e 6.400 quilômetros de profundidade. E é composto por ferro e níquel, sendo subdividido em duas partes. O núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. E essas são as partes internas do nosso planeta. Mas acima da crosta terrestre, o que podemos encontrar? A atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra. Ela é a responsável pela visão do nosso planeta como uma esfera de cor brilhante quando vista do espaço. 99% do ar presente nela é encontrado nos primeiros 32 quilômetros de altitude. E são essenciais para a vida e para os processos físicos e biológicos que acontecem no planeta. Ela nos protege da radiação ultravioleta e age como uma estufa que mantém a temperatura da Terra mais ou menos parecida. É por causa dela que mesmo sem o sol à noite não congelamos de frio e não derretemos de calor durante o dia. Esse é o chamado efeito estufa. E acima disso tudo, acabou? Não, a partir daí saímos da Terra e chegamos no espaço com todos seus planetas e estrelas. E aí, vamos recapitular? A Terra pode ser dividida em várias camadas. As camadas internas da Terra são crosta terrestre, manto e núcleo. A camada externa da Terra é a atmosfera, que é a camada de ar que permite a vida no planeta. E aí, gostou do vídeo? Tem muito mais coisa por vir. Nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!